Olá, o meu nome é Helder Oliveira, sou um dos personal trainers do Ginásio Body Evolution e não sei se lembram, mas há uns tempos nós lançámos uma questão no nosso Instagram para vocês próprios, ou próprias neste caso, fazerem algumas questões ou algumas dúvidas que tenham em relação ao treino e à gravidez, ou seja, ao pré e ao pós-parto. Ok? Vamos então falar sobre algumas dessas questões, por isso, não percam, já já a seguir. Ok, uma das questões mais feitas era, quando posso começar a treinar? É sempre um bocadinho relativo, mas há dois princípios que nós temos de ter. Temos primeiro saber se a grávida já praticava atividade física antes da gravidez ou se não tinha qualquer prática física até saber que estava grávida. Sem qualquer tipo de dúvida, que a primeira coisa, quer seja ativa, quer não seja ativa, é falar com o médico, a saber dentro da gravidez, se há uma gravidez de risco, se está tudo bem, se está tudo a correr dentro da normalidade, para depois termos a permissão para treinar. Ok? No caso de ter uma grávida que já era ativa, assim, podemos facilmente começar o mais rápido possível, porque já tem as rotinas do treino, o corpo já sabe mais ou menos aquilo que irá executar, e em desse caso podemos começar de imediato. Se for uma grávida não ativa, aí convém nós esperarmos pela 12ª semana. Porquê? Porque vão começar a haver muitas alterações no corpo, o corpo vai começar a receber muita coisa nova, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, e então temos que lhe dar tempo para ele também se adaptar. Ok? E após a 12ª semana, as coisas já começam a tornar a ser normal para a grávida, para isso mesmo acontecer. Ok? Por isso, desde a autorização do médico já é ativa, pode começar no momento, não é ativa, esperamos pela 12ª semana e podemos começar a treinar. Ok? Segunda questão. Em relação à segunda questão, nós temos, posso treinar normalmente ao longo de toda a gravidez? Isso depende muito, mais uma vez depende muito, depende da grávida, como é que a grávida se sente, como é que tem sido a evolução da gravidez, mas por norma, por norma, acabam sempre por haver muitas alterações ao longo da gravidez. Ok? Vamos dizer que, para uma maneira não ativa, como falámos na primeira questão, não fazemos qualquer tipo de exercício até às primeiras 12 semanas. Ok? Após essas 12 semanas, aí sim, nós podemos aumentar um bocadinho mais o ritmo, podemos fazer coisas relativamente mais intensas, controladas, mas um bocadinho mais intensas, e depois acabamos por dizer que, nas 12 semanas a seguir, a coisa já muda um bocadinho de esquema. Lá está, depende de grávida para grávida, mas normalmente, as últimas 12 semanas, já nos ficamos mais em questões mais de alongamentos, mais de preparação para o parto, acaba por ser um treino um bocadinho diferente. Ok, a nossa terceira questão. Estou com dores, desconfortos, posso treinar? Sim. Claro que sim. Vai fazer parte de qualquer gravidez começarem a haver alguns tipos de desconfortos. Dores nas costas, dores na cervical, dores nas pernas, isso vai ser perfeitamente normal. E essa é a importância de nós virmos treinar. Ok? Tentar reduzir esses desconfortos. Ok? Tentar fortalecer zonas que não estão tão fortalecidas e, a partir daí, tentar aliviar esses desconfortos. Sim. Ou seja, é isso que nós queremos com o treino. Ok? Já vou falar um bocadinho mais à frente em relação ao peso, mas este é o grande objetivo de nós virmos treinar durante a gravidez. Ok? É tentar reduzir as dores e os desconfortos que uma grávida vai tendo ao longo de todo esse período. Ok? Por isso, sim, vamos não treinar, vamos tentar descobrir e tentar avaliar quais são essas dores para depois, naturalmente, fazer os exercícios mais indicados para resolver essa questão. Quarta questão. A quarta questão é um dos temas que também é muito abordado e muito questionado pelas grávidas. Ok? Que é, quantas vezes posso treinar por semana e com que intensidade? Ora bem, sempre como já falámos em questões anteriores, a autorização médica vai ser sempre uma parte muito importante nesta questão, mas, ao contrário do que aquilo que as grávidas normalmente pensam que é, ok, estou grávida, tenho que diminuir um bocadinho os treinos, tenho que abrandar um bocadinho o ritmo porque estou muito cansada e não convém, se calhar não vai ser benéfico para o bebê. Não. Funciona exatamente ao contrário. Ok? Nós queremos estar ativos, queremos estar ativos e com isso podemos treinar os 5 dias da semana. Ok? Podem treinar 5, 6 dias completamente à vontade. A única coisa que temos é terem atenção. Então, a parte da intensidade, a intensidade não pode ser muito alta. Ok? Vamos a falar de uma coisa que são todos os dias, com isso temos que controlar um bocadinho a intensidade. Como é óbvio, vai depender de grávida para grávida, a grávidas estão mais à vontade com o trem, outras nem tanto e com isso é só uma questão de irmos controlando. Terem atenção como os batimentos cardíacos, não podem passar os 140 batimentos por minuto, a intensidade dentro do impacto, pode ter algum impacto, mas não pode ter muito e vai sempre depender também da fase da grávida em que estão. A alteração de cúbidos, ou seja, as rotações que nós fazemos para a entrada e a saída de movimentos, tendo atenção à prancha, se calhar não é tão aconselhável numa fase mais avançada da gravidez. Ou seja, temos que seguir alguns critérios para controlar e ter a certeza que durante os 5 dias também não chegamos a um estado de fadiga, porque ele naturalmente vai acontecer, como é óbvio, vai haver tantas alterações no corpo, que é normal que a mulher se sinta mais cansada. Ok? Por isso, sim, podemos treinar todos os dias com uma intensidade mais baixinha, mas era a melhor hipótese do que estar a ficar muito tempo sem treinar. Agora, deixámos para o fim, possivelmente, aquele que mais preocupa as grávidas, que é o quê? O peso. Sem dúvida que o peso é a maior preocupação das grávidas, mas é aqui que eu quero mudar um bocadinho esse pensamento. Porque o peso é importante, sim senhora, mas não é o mais importante, ok? Porque o peso vai aparecer, ok? O peso vai aparecer dentro de tudo aquilo que está a crescer dentro de vocês, desde o fértil, desde os líquidos do crescimento da barriga, o peso vai aparecer, ok? Como é óbvio, há ali um intervalo saudável entre os 9 e os 12 quilos, sim senhor, é aqui que nós nos queremos manter e caso as coisas não estejam indo nessa direção. Temos de ter algum cuidado com o peso, mas não é o principal, ok? O treinar, o vir treinar, não é para perder peso, é simplesmente para estar ativo, ok? Para termos uma preparação até mesmo para o pós-parto, ok? Para vocês estarem, terem capacidade de aguentar com o vosso bebê ao colo, ou seja, vamos fortalecer os braços para que isso aconteça, ok? Para quê? Para tentar que as vossas dores lombares, pelo facto de terem a barriguinha cá fora, sejam menos intensas, ok? Esse é o grande objetivo de nós virmos treinar, não é perder peso, grávidas, percebam que não é perder peso, vocês têm uma coisinha a crescer aí bem dentro de vocês e isso precisa de ser nutrido, precisa de ser alimentado, ou seja, não podemos estragar isso aqui na parte do ginásio, ok? Por isso, treinar, sim, todos os dias, como já falámos anteriormente, sim, mas não com o fogo de perder peso, com o fogo de estarem ativas e prepararem-se para o que é que vem, ok? Agora, não se esqueçam, tudo aquilo que eu falei aqui, podemos pô-lo em prática aqui no nosso ginásio, ok? A partir do momento em que vocês entram aqui, têm direito a fazer uma avaliação física, para nós conversarmos um bocadinho, saberem em que ponto da situação é que vocês estão em relação à vossa gravidez, para depois fazermos o tal plano de treino indicado às vossas necessidades, aos vossos desconfortos e isso vai ser sempre periódico ao longo de toda a gravidez, ok? Ou seja, vamos dizer que de mês a mês, mês e meio a mês e meio, nós estamos a falar novamente para fazer as adaptações e estamos sempre disponíveis para qualquer dor nova que apareça, qualquer desconforto, qualquer coisa que aconteça durante a gravidez, nós podemos ajudar quer em casa, quer aqui no nosso ginásio durante o treino, ok? Por isso, não se esqueçam, apareçam e mostrem-nos!